Acunha menino, nós tamo aqui, eu e Fábio, Fábio e eu pra fazer mais uma pegadinha dos coros, só que diferente né? Teste da praça é nossa, a vítima de hoje é a Chupetinha, é o humorista mais chato que existe no mundo, ele é enjoado velho Esse é enjoado, não, esse eu concordo, esse merece ser trollado, merece muito, o diretor tá ali ó, anotando Chupetinha, ó quem é que tu vai enfrentar, olha, você vai rir das piadas do Chupetinha, Mário Sérgio? Nem fazendo força Se lascou Chupetinha, vai começar, vai começar Qual é o seu nome? Francisco de Assis Tem algum nome artístico comigo? Chupetinha Chupetinha, vamos lá, vou te dar três minutos Mamãe, papai, lê, 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 é o Chupetinha, meu O cara chegou pra mim, Chupetinha, é, olha Eu tô tão desnamada, eu tô tão sem sorte na vida, fala pra mim três coisas pra me animar, três coisas boas, entendeu? Só azar na minha vida Olha, seu dinheiro está aqui, o almoço está na mesa e sua sogra Só um minutinho, eu tô com sono, só um minutinho, olha só, dá uma ajuda, você tem algum bordão, alguma coisa que possa se encaixar no nosso perfil? É esse Mamãe, papai, liga, 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 liga Ah, é esse, essa é a parte do bordão Mamãe, papai, liga, 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 liga Só um minutinho Vocês podem me ajudar? Vamos na piada Quatro pessoas morreram Quando chegaram no céu, São Pedro estava na porta Aí o cara foi entrando, São Pedro Opa, calma, 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 você está pensando que aqui é o quê? É a casa da mãe Jona? Vai chegando e entrando? Não Aqui eu vou te fazer umas perguntas Se o que você responder, você vai entrar Foi um paulista, um carioca, um mineiro e um nordestino Falou, paulista, chega aí, meu Olha só, você O que a mulher tem? Onde a mulher tem o cabelo mais ruim? Ele falou, na África Vamos fazer o seguinte, vamos passar para a parte da música Dá uma cantada, é melhor, vamos lá Por favor É Tá dando sono, na boa Tá dando sono? Tá, tá dando sono, na boa Por favor, vamos para a parte da música Vamos lá, vamos tentar dar uma peneirada aí Se eu soubesse que era assim Eu tinha ficado, era solteirinho Amigo, eu me casei, eu me lasquei Depois desse casamento Eu fui perceber que eu sou um jumento Você tem outra profissão? Você é artista? Você... Eu sou barbeiro Graças a Deus Tá salva a sua vida, então Porque, amigo, vou te falar um negócio Tá difícil Eu tô tentando, eu tô tentando entender Deixa eu terminar a piada, pô Ah, mas você vai... Ah, tem fim na piada Tenho? Então vamos para uma outra mais curta Mais curta? É Mais curta Eu contei a primeira Outra mais curta É, um... O senhor morava no interior Ele veio para a cidade grande Aí chegou lá, levou o seu filho Chegou no restaurante Deu a hora do almoço Chegou no restaurante Ele falou para ele Olha, dona Maria Aqui é meu filho Ele vai sentar aqui A senhora serve para ele aí Uma galinha Bem saborosa Bem temperada Certo? Eu vou lá conversar com o senhor João Que é o seu marido Enquanto ele vai Comendo a galinha aí Ela trouxe a galinha O menino ficou lá Foi comendo, comendo Porque o senhor João voltou Falei, dona Maria Cadê a galinha? Aí ela falou Meu Deus Menino Você comeu a galinha toda Menino Quantos anos você tem, menino? Quinze anos Mas menino do céu Comeu a galinha toda Pior é pai Que come a bezerra Olha, amigo Eu sinceramente Vou te indicar vários cursos Para você melhorar Na arte da barbearia Porque, cara De coração mesmo Eu estou pensando isso Mas tudo é péssimo O que eu posso fazer Se eu sou tão pobrezinho Eu queria ter dinheiro Ser igual o Ronaldinho O que posso fazer Ronaldinho tem dinheiro Porque ele é jogador Ele é famoso Ronaldinho tem de tudo Tem até sua mansão Terminou? Não, não Só queria que você me desse uma ajuda Você iria saber Se essa é a parte Que a gente deveria Entrar rindo, né? Vamos dar uma ajuda aqui, Hernani Para vocês dois aqui Para rir alguma coisa, né? Porque É uma pegadinha, seu abestralhado Caiu na pegadinha dos coros Fica bom, fica bom aqui Tá tremendo, cara Um pouquinho